Olá, vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Kay e Larissa começam a discutir isso mesmo. Kay disse que Larissa dava em cima de cowboy, isso mesmo. Larissa até comenta que os meninos ficavam olhando pela câmera do líder, ela trocando de roupa. E ela diz que ela fica se fazendo de doida aqui fora quando fala dos erros dela, isso mesmo. E as duas começam a discutir. Kay chama Larissa de cachorra, repete de novo chamando cachorra. Você é cachorra, você dava em cima assim, de cowboy. E aí pessoal, o que vocês acharam disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês num comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.